Música Olá, no Alerj Entrevista de hoje, vamos conversar com Pedro Elias Sanglar, Procurador do Ministério Público Estadual e Corregedor-Geral da Instituição. Bom, Pedro, muito prazer receber você hoje aqui no Alerj Entrevista. Muito obrigado, Renato. É um prazer estar aqui para divulgar a atuação do Ministério Público. Vamos falar um pouco sobre a sua carreira no Ministério Público. Você é bem antigo no Ministério Público, né? A gente conversava antes do início do programa. Você me falou que você já está há 28 anos na instituição. Como é que você resolveu entrar para o Ministério Público? É, na verdade, eu sou do concurso de 86, então até antes da Constituição de 88, né? Mas eu fiz a Faculdade de Direito da UERJ e, na época, fiz vários concursos públicos e tive a sorte de passar logo para o Ministério Público. Na verdade, eu não conhecia bem a instituição, até porque não tive a oportunidade de estagiar nela antes, mas me encantou a instituição por poder desenvolver um trabalho independente, um trabalho em prol da sociedade e que, por isso mesmo, é muito gratificante você poder, então, trabalhar em prol da sociedade e fazendo parte de uma instituição tão importante como é hoje o nosso Ministério Público, especialmente após a Constituição de 88. Mais à frente, a gente fala até mais sobre as atribuições do Ministério Público, mas antes disso, vamos falar sobre o seu novo cargo, né? Que, recentemente, você assumiu esse posto de Corregedor-Geral do Ministério Público. O que esse novo desafio significa para você? É, nós temos, de dois em dois anos, eleições para Corregedor-Geral do Ministério Público. E, no caso, votam os procuradores de justiça, que é o último nível da nossa carreira. No caso, hoje, somos 193 procuradores de justiça. E o que me levou exatamente a me candidatar são os desafios que a instituição hoje está enfrentando e a vontade de tentar melhorar e aperfeiçoar esse trabalho que o Ministério Público faz e que, em resumo, quer dizer, o objetivo primordial é atender a sociedade, né? Para que ela possa ser, então, defendida e, ao mesmo tempo, outros interesses e direitos também, como meio ambiente, consumidor, patrimônio público, cidadania, saúde, educação, possam ser também atendidos em prol de um Estado Democrático de Direito. Você é de uma família bem conhecida de Friburgo, né? E esse novo cargo que você assumiu recentemente repercutiu até na cidade, né? É, a família Sanglar, que é do meu pai, é fundadora de Nova Friburgo, fez parte do primeiro projeto de colonização estrangeira no Brasil, por D. João VI, né? E Hertal é uma família de origem alemã, que veio da minha mãe, logo depois também da colonização suíça e veio exatamente a ser incorporada à colônia suíça de Nova Friburgo. De forma que são duas famílias tradicionais do interior do Estado e que têm essa sorte de poder fundar, digamos assim, pela primeira vez na história do Brasil, uma cidade. Falando um pouco das suas atribuições na Corregedoria, Você agora assumiu há pouco tempo, alguns meses, né? Mas você já deve ter alguns projetos para tocar na Corregedoria. Fala um pouco, o que você pretende mudar, qual é a linha que você pretende seguir nesse novo cargo que você assumiu? Bom, primeiramente, a Corregedoria é um órgão orientador e fiscalizador das atividades dos membros do Ministério Público, né? Então, nós procuramos, primeiro, ter uma postura pedagógica, orientando os colegas no que um verdadeiro promotor de justiça deva ser e deva agir como tal. Agora, em alguns casos, pode haver alguma falha, alguma irregularidade. Então, nós apuramos, então, essas faltas que nós chamamos de funcionais. E, se for o caso, aplicamos alguma punição ao colega que, depois de um processo com direito à ampla defesa, ao contrário de torio, com todas as garantias constitucionais, ele possa se defender. Mas, se restar provado realmente que ele errou, que ele falhou, receberá uma punição. E, nesse desafio novo, nós estamos tentando implementar umas mudanças. Faz pouco tempo que eu assumi, como você disse, foi dia 27 de junho passado, a minha posse. Mas, nós já conseguimos implementar um concurso para novos estagiários do Ministério Público, para que todo membro possa ter um estagiário para que eu oriente o trabalho jurídico e, ao mesmo tempo, receba uma ajuda no seu trabalho. Conseguimos, também, recentemente, uma aprovação no órgão especial do Colégio de Procurador de Justiça, que é um órgão máximo colegiado da instituição, para que a corredoria tenha, a partir do ano que vem, no orçamento geral do Ministério Público, um programa orçamentário. Ou seja, hoje nós não temos previsão nenhuma de verba. E nós precisamos de alguma verba para fazer as nossas atividades. Especialmente, por exemplo, o pagamento das bolsas dos estagiários, que agora o concurso passou de 500 para 800 vagas. E não podemos ficar à mercê, também, da boa vontade ou não do Procurador-Geral, seja o atual, seja o futuro. De forma que conseguimos, então, essa vitória de estipular, no orçamento da instituição, uma verba mínima para o desempenho das nossas atribuições. Outro avanço que eu acho importante é a criação, recente, inclusive, do Conselho de Procuradores Decanos. São colegas aposentados que irão ajudar a formar os 39 novos promotores de justiça, que tomaram posse recentemente também. E ficam dois anos em estágio probatório. Ou seja, durante esse período, eles recebem um curso de adaptação para explicar o que é o Ministério Público, como se atua em cada área que nós atuamos em relação à defesa da sociedade. E, além disso, o trabalho deles, durante esses dois anos, é acompanhado. Então, eu tenho 15 supervisores da acordeidoria, que vão ver a parte, digamos assim, correcional. Zelo funcional, idoneidade moral, disciplina. E um outro órgão do Ministério Público, que é o CEAF, que é o Centro de Estudos de Aperfeiçoamento Funcional, tem também os seus supervisores para analisar a parte técnica, tanto as peças cíveis e as peças criminais que esses colegas venham a produzir nos seus órgãos de execução, nas comarcas do interior, durante esse período. E agora eu criei, então, inclusive para prestigiar os aposentados, que, infelizmente, aos 70 anos, nós somos obrigados a se aposentar. A aposentadoria compulsória. Exatamente. E, muitas vezes, são colegas excelentes, tecnicamente, que têm uma bagagem de trabalho na instituição muito grande e que, de repente, se vêem obrigados a ser desligados na instituição. Então, a minha ideia é chamar esses colegas, como já o fiz, para que eles, então, possam aconselhar esses colegas novos em situações que eles possam viver no dia a dia, por exemplo, numa comarca do interior, de juízo único, quando só tem ele, um juízo e um defensor e um delegado. E aquelas situações para um colega novo, sem experiência ainda, que o Ministério Público pode passar e precisar de um conselho, de um colega mais antigo, mais experiente, que possa, então, orientá-lo melhor. A gente sabe que, muitas vezes, o Ministério Público é aquele único órgão no interior em defesa da sociedade. E atuando com um agente único é muito difícil, porque o Ministério Público atua nas mais diversas áreas do conhecimento. É exatamente esse maior problema de um agente do Ministério Público que atua no interior do Estado? É, hoje eu diria que não, Renato, porque nós temos algumas estruturas que são regionalizadas. Por exemplo, a parte de tutela coletiva. Nós temos no Estado do Rio, se não me engano, 11 ou 12 CRAIs, que são centros regionais de apoio administrativo e institucional. Então, em cada CRAI, além da estrutura de sede, de pessoal e tudo mais, existem promotorias regionais para, por exemplo, meio ambiente, cidadania, consumidor, a parte do patrimônio público. Então, mesmo que o colega esteja no interior, sozinho, ao receber alguma demanda de um cidadão, enfim, uma carta, um e-mail, ou até por telefone, a nossa ouvidoria também funciona pelo número 127, e isso é repassado ao colega, ele pode encaminhar para essas promotorias regionais, tanto na parte de tutela coletiva, como eu já falei, como também temos em algumas comarcas, promotorias de investigação penal, que a gente chama de PIPs, a abreviatura delas, para que possam, então, investigar os crimes que ocorram em determinadas regiões. Então, hoje a estrutura já permite ao colega um apoio desses órgãos regionais que nós temos também de atuação, tanto na área de tutela coletiva, como na área criminal. Voltando um pouco mais para a sua área de atuação, você tem mestrado na área ambiental, e grande parte da sua vida você dedicou a esse tema de meio ambiente. Essa paixão pelo meio ambiente, ela veio antes do Ministério Público, ou depois que você ingressou no Ministério Público, você passou a se interessar por essa área de legislação ambiental, de preservação do meio ambiente, e até na área penal ambiental? Na verdade, é uma história antiga, desde o colégio, eu estudei em um colégio jesuíta em Nova Friburgo, Anchieta, e lá nós tínhamos uma sociedade científica, formada por alguns colegas, além do Grêmio, que nós reorganizamos também, e a sociedade já desenvolvia projetos ambientais. Quando eu me formei em Direito, pude, então, conciliar no Ministério Público, esse meu viés, digamos assim, um tanto quanto científico, com a parte jurídica. Então, essa minha especialização na área ambiental, que era através de vários cursos, como do mestrado em Ciências Ambientais, como também do curso de especialização em Direito Ambiental, vieram exatamente corroborar todo esse processo de formação. E, a partir dessa formação, eu também fui professor de Direito Ambiental, e, como professor também, tive a oportunidade, durante 15 anos, de formar várias turmas. E, com um dado interessante, que eu era professor da Estácio de Sá, e essa universidade, na época, era uma das poucas universidades que tinha a cadeira de Direito Ambiental na grade curricular da formação. Você acha que esse respeito ao meio ambiente, ele vem ganhando mais importância nos últimos anos? Você acha que as pessoas têm atentado mais para essa questão do meio ambiente? É, sem dúvida alguma. Eu acho que, primeiro, que a informação ambiental aumentou muito. Como informação maior, você consegue criar mais consciência. E o Brasil, especialmente Rio de Janeiro, foi palco de grandes eventos ambientais. Eu me lembro, quando eu era ainda estudante, participei da Rio 92, e, a partir daí, então, acho que começou um grande processo de informação e de consciência. E, hoje, me parece que a tendência é ser incorporado no nosso dia a dia, essa questão ambiental, que é de fundamental importância. Estamos vivendo, recentemente, para a guerra da água, entre o nosso estado de São Paulo e também Minas, já que o Rio Pareiba do Sul é um Rio federal e é divisor desses estados. Então, isso que nós já falávamos há muito tempo, que a questão ambiental é uma questão importante, que os recursos ambientais, eles são finitos, está agora na prática ocorrendo. Então, as pessoas sentindo, especialmente no estado de São Paulo, essa seca inusitada, a falta, literalmente, de água, elas começam, realmente, a dar importância a essa questão ambiental. Só não se esperava que fosse ser tão recente assim, tão agora na cara. É, sem dúvida, mas a mudança climática também é uma coisa que pouca gente acredita, ou acreditava, pelo menos. Mas esses fatos que estão aí noticiados, e o próprio clima que nós estamos vivendo com essa mudança aí, não tem mais inferno, não tem mais verão, enfim, é um prenúncio de que alguma coisa está errada. A discussão científica, se é o homem que causa ou é um ciclo natural, me parece que fica em segundo plano diante da constatação de que, na realidade, está acontecendo um problema e temos que procurar as soluções. No próximo bloco, a gente continua falando mais dessa área de meio ambiente, porque o Alerj Entrevista vai fazer um pequeno intervalo e a gente volta daqui a pouquinho. Então, saia daí! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho